Alô galera do Companhia Art Show, estamos aqui no Pet Shop Pantanal com grandes promoções do mundo pet. Lembrando vocês que hoje, neste sábado, está tendo uma mega feira de filhote até as 18 horas. Pegue a tua família, venha pra cá pro Pet Shop Pantanal, venha realizar o seu sonho de ter o seu animalzinho de estimação ainda hoje com você. Eu quero destacar pra vocês a grande promoção do Pet Shop Pantanal, a ração bole. Uma ração de 15 quilos para cães adultos com alto teor de proteína, somente R$ 29,90. R$ 29,90, ração bole de 15 quilos, sem nenhuma taxa de entrega. Vamos entregar na sua residência, sem nenhuma taxa de entrega a R$ 29,90. O Pet Shop Pantanal com duas unidades em Maringá, há 12 anos no mercado. Sinclair Sambate 8317 no Jardim São Silvestre. E na Grande Avenida Mandacaru, 1151, Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal.